E me pediu pra entender, encarar no mambo Agora clante! Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os dedos e os abraços E pra machucar, ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Bora clante! Se o amor morreu dentro dela Ainda se vive em mim Eita, tranche, olha lá Eita Direto da chácara da família Vai lá Eita E aí